Ah, eu voltei de peito aberto e de bem com a vida, com a cabeça de homem, mas em coração não, coração eternamente de menino como queria minha saudosa mãe que mora no céu, ao lado do meu pai do Zezinho, do Zé da Bola. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia Sub-17 na Estre, que vai bombar geral. Conosco aqui o diretor de esporte, gerente de esporte da Estre, o Paulo Eduardo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Ferreira. Um prazer estar aqui de novo com vocês. A alegria é toda nossa. Professor Henrique Dias, coordenador de projetos esportivos da Estre. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, Ferreira. Obrigado pela oportunidade aqui de mostrar o nosso trabalho. Vamos lá, Jorge Bueri, toca de prima, Jorge. Um abraço a todos convidados aqui pela presença. É bom contextualizar para o pessoal de casa que a Estre continua sendo um clube exemplo aqui para o Espírito Santo, conseguindo aprovar projetos em nível federal e realizar aqui grandes competições nacionais que visam essa, principalmente, a formação de novos talentos e também a oportunidade de competição, tanto para atletas capixabas como também para fora do Espírito Santo. Eu pergunto ao Paulo como é que está a chegada das delegações, qual é a programação desta quarta-feira, prosseguindo até domingo e se o pessoal pode ir lá assistir. Paulo, boa tarde. Boa tarde. As delegações estão chegando hoje. Na verdade, começaram a chegar ontem à noite, né? E hoje vai ao longo do dia todo, a partir de 10 horas da manhã e vai até às 17, 18 horas aí, estão chegando as equipes. E a programação? Pois é, a programação, hoje nós teremos o Congresso Técnico a partir das 18 horas, amanhã, a partir das 8 e meia, nós estaremos fazendo a abertura do evento e em seguida começam os jogos de classificação na quinta e sexta, né? No sábado, às oitavas e quartas de final e no domingo, às finais e semifinais. Henrique Dias, coordenador de projetos esportivos da Este. Quantos estados participando, Henrique? Nós temos 8 estados, 14 clubes participando. Esses 14 clubes totalizam aí 26 duplas no feminino e 17 duplas no masculino. E tem um detalhe, tem um garoto de 16, 17 anos, o Nicolas, que foi recentemente campeão brasileiro de vôlei sub-17, não é isso, professor? É, exatamente. O Nicolas é atleta do clube, no vôleibol indoor também, né? Ele participa das duas modalidades, no indoor e no vôlei de praia. E no vôleibol indoor, ele esteve representando o estado no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Foram campeões, né? E o Nicolas atuou como líder da seleção e é atleta nosso lá, do nosso trabalho de formação na categoria de vôleibol. E voltamos, falando do Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôleibol de Praia Sub-17, Jorge Bueri. Pois é, Ferreira, é a terceira vez que acontece esse campeonato. Para quem se lembra, o Esporte Capixaba mostrou, no ano passado, em dezembro, esta competição na Aeste. Eu pergunto ao gerente de esportes, Paulo Eduardo, quem são os clubes mais fortes? Quais são as chances dos nossos atletas conquistarem também medalhas e troféus, hein, Paulo? Pois é, a Aeste é sempre forte, porque representa o estado e o estado tem esse todo potencial aí na formação de atletas e grandes jogadores, né, do vôleibol de praia. Mas temos os grandes equipes aí que vêm com principalmente o pessoal do Nordeste, né, que são sempre competitivos. E o pessoal do Rio de Janeiro sempre forte, né, São Paulo, Corinthians, né, o Espéria. Então vai ser uma competição de alto nível. Jorge Bueri. Henrique Dias, é sobre a Aeste, porque o clube vem conseguindo fazer grandes campeonatos aqui de nível nacional. Qual é a mensagem que você deixa para o clube Capixaba, que também quer se organizar, que vê a Aeste aprovando esses projetos? Qual é o caminho a ser seguido, Henrique? Eu acho que você já citou o principal termo, que é a organização. Então, acho que o clube tem que pensar primeiro dentro, né, de se arrumar com a questão das documentações, de estar em dia com as suas obrigações, porque isso é uma condição obrigatória para que você possa buscar os recursos, né. Eu costumo dizer que o recurso existe, tá lá, existem projetos, existem verbas, né, disponíveis, como é o nosso caso, a gente faz através do CVC, que é a verba que vem diretamente dos concursos de loteria da Caixa Econômica Federal. Mas existem também verbas através da lei de incentivo, que é da Secretaria Especial de Esportes, né, antigo Ministério do Esporte. Então, essas verbas estão lá, o dinheiro está lá. O que precisa é você se organizar e criar a condição de buscá-la, né, não é fácil, é uma coisa que demanda trabalho, que demanda muita organização e uma seriedade muito grande, porque a gente é auditado todo o tempo, as contas são avaliadas pelo PCU, então tem que trabalhar com muita seriedade, né, para que a gente não perca essa condição de buscar essa verba e poder oferecer para os nossos atletas uma condição melhor na sua formação e daí ter a chance de poder oportunizar o destaque aí para os atletas, que são a figura principal, né, do nosso trabalho. Fico pensando aqui que aquele dirigente empolgado, sério, né, vai falar, poxa, há uma oportunidade. E o preguiçoso? Ah, não, está muito trabalho, vamos fazer isso, não. É, companheiro. Você já viu o sotaque dos dois, né, já viu o sotaque, são mineiros. O Paulo é da onde? Sou de João Molevante. E você, Henrique? Eu sou de Contagem, na cidade da Grande BH e estou aqui no estado há 13 anos. E vocês lembram do time do Olímpico, eu falei de Jacos, Paulinho Bonfim, do futebol de salão, o Olímpico que era um timaço do futsal, não é isso? E quem acompanha o vôleibol capixaba vai se lembrar que o Henrique Dias foi técnico do Álvares, acho que o último técnico do Álvares na Superliga, não foi Henrique? O último não, né, eu tinha um contrato de três anos, nos três primeiros anos, nas três primeiras temporadas, eu cheguei como assistente técnico, né, depois da saída do Marquinhos eu assumi a equipe e depois a gente acabou não tendo a renovação do meu contrato e aí existiu mais uma temporada em que eu não participei. Paulo, maravilhosa época. Paulo Eduardo, gerente de esporte. É bom lembrar que não é só no vôlei de praia que a Aeste tem potência, não. Tem uma potência sensacional no futebol, nas categorias de base e também na natação, né, Paulo? Pois é, esse é um trabalho que não é limitado ao vôlei de praia, né? Nós também estamos fazendo um trabalho com vôlei de indoor, né, com a natação e com o tênis, né, olímpico e paralímpico. Eu acho que isso que é uma junção de várias modalidades lá. Além do futebol que já temos lá há algum tempo também. Mais alguma consideração, João de Boer? Daqui a pouco vamos falar porque a Aeste será um dos centros de treinamentos do Mundial Sub-17. Então já pode até falar, João de Boer? Então, as vistorias continuam, a Aeste nunca houve dúvida, né, desde o primeiro momento em que o comitê organizador local do Mundial Sub-17 esteve, no clube a impressão foi a melhor possível. Agora bateu o martelo, né, Paulo? A Aeste vai ser um dos centros de treinamento da Copa do Mundo Sub-17, FIFA. É, nós já recebemos lá para visita mais 11 delegações, né, que é assim, pessoas espetaculares. A gente está até surpreendendo com as pessoas, né. Então, vai ser um prazer muito grande para a gente e a gente quer contribuir realmente para esse evento ser um sucesso aqui no estado. Quero agradecer muito ao Paulo Eduardo, que é gerente de esporte aqui da Aeste. Sucesso total, esse Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia Sub-17. Muito grato pela sua participação, viu, Paulo? Muito grato. Agradecimento é nosso pela mais essa oportunidade e fica aí o convite para todos participarem desse evento tão importante para o nosso estado. Já que a colônia mineira no Espírito Santo é enorme, cruzeirense América ou atleticano? Aqui é Galo. Aqui é Galo. Henrique Dias, e você? Galo, né? Galo também? Quota coisa. Henrique, obrigado, sucesso. Estaremos lá, viu, com a cobertura de fôlego. A gente já nasce atleticano, né? Muito obrigado pela oportunidade de vir mais uma vez e reforçar o convite para que o público compareça ao clube, a entrada é gratuita. Nós vamos estar esses quatro dias, né, de quinta até domingo, com uma grande festa do vôlei de praia para o estado. Muito bem, Jorge, o Beryl, seu destaque final? Destaque final, que o Esporte Capixá, mais uma vez parceiro dessa competição e também do Oeste, estará dando ampla cobertura a este campeonato aqui no programa. Henrique, só papai do céu sabe que eu fiz esse programa aqui hoje com meu coração muito, mas muito triste e cortado, partido. Porque perdi um conselheiro, perdi um irmão mais velho, perdi um amigo e hoje não vai ter merchan da Casa do Silencioso. Faleceu o seu João do Carmo. Seu João do Carmo, uma reserva moral. Está aí a foto dele para você visualizar. Seu João do Carmo que acreditou no trabalho do Ferreira Neto há 35 anos atrás. Mas um irmão mais velho, um amigo, e eu fiz esse programa aqui muito alegre, não com tristeza não. O meu coração partido, mas não com tristeza. Porque o seu João era um homem alegre, de bem com a vida, uma reserva moral. Mineiro igual a vocês. Saiu lá de juiz de fora acreditando na potência do estado do Espírito Santo, na potência do Brasil. A minha solidariedade em nome do Esporte Capixaba, mas em especial na minha pessoa, da minha família. Porque o papai do céu sabe o quanto, o quanto que eu amei esse homem. Seu João, vai com Deus. Eu estive agora no velório dele. Meu abraço a toda a família e aos funcionários. Porque todo mundo chamava o seu João, não era de patrão e nem de seu João. Era um pai para todos nós. E eu também fui um filho dele. Vai com Deus. E hoje o nosso programa eu encerro com um minuto de silêncio.